Olha, ao vivo aqui comigo agora já minha querida Day Oliveira, que já vem ao vivo, porque os visitantes do Balneário vão concorrer semanalmente a uma diária de quiosque. Day do céu, como que vai funcionar isso que o povo já quer saber? Pois é, Rúdi, notícia boa, hein, pra quem gosta de vir aqui no Balneário Miguel Jorge Tabóques, aproveitar com a família, ainda mais, né, com a taxa que tá gratuita agora. Quem entra aqui no Balneário não precisa mais pagar aquela taxa de entrada, isso até o dia 2 de janeiro. Bom, então nós temos essa situação, todos os visitantes que passam aqui pelo Balneário estão sendo convidados a preencher um cupom, preencher alguns dados, né, fornecer alguns dados, preencher o telefone para concorrer a um sorteio semanal para uma diária no quiosque aqui, totalmente gratuita. sendo sorteado, a pessoa tem o direito de escolher a melhor data que vai fazer o uso do quiosque aqui no Balneário para aproveitar com a família, amigos, enfim. Então tem esta disponibilidade. E a prefeitura não divulgou quando vai encerrar este sorteio, tá? Então, quem quiser participar, é só vir aqui no Balneário, solicitar o preenchimento do cupom para poder concorrer. Agora, lembrando que no dia 25 de dezembro, né, que é o Natal, está sendo reservado também. Então, não precisa a pessoa ficar esperando concorrer. De repente, né, tem a sorte aí de ganhar antes do Natal e fazer uso do quiosque no Natal, no dia 25. Mas essas reservas estão acontecendo antecipadas justamente porque a demanda é muito alta. E a informação que eu tenho é que dos 40 quiosques disponibilizados aqui no Balneário, pelo menos 30 já foram reservados. Então, quem ainda precisar, é só entrar em contato através do número 99153 1229 para fazer esta reserva. E claro, se quiser tentar a sorte, só vir aqui preencher este cupom e aguardar este sorteio. Quem sabe a pessoa consiga ir antes do Natal para poder aproveitar e desfrutar essa data maravilhosa com a família aqui no Balneário Público. Eu volto com você aí no estúdio, Rude.